O meu Fusquinha é apertadinho, tô chegando, tô bombando, mulherada vem comigo O meu Fusquinha é apertadinho, tô chegando, tô bombando, mulherada vem comigo Tô indo pra balada, doidinho pra farrear, tô ligando pra turma, vem comigo, vem pra cá Só que as menina não quer ir no meu Fusquinha, elas tão dizendo que é muito apertadinho Mas quem tem carro pequeno tem que ter a solução, aperta aqui, ajeita ali pra não ficar na mão Mas quem tem carro pequeno tem que se virar, cinco vai ficar apertado Mais de quatro dá, 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 de quatro dá Cinco vai ficar apertado, mais de quatro dá, de quatro dá, de quatro dá, de quatro dá, de quatro dá É dois na frente, dois atrás, assim não chega lá O meu fusquinha é apertadinho, tô chegando, tô bombando, mulherada vem comigo O meu fusquinha é apertadinho, tô chegando, tô bombando, mulherada vem comigo Mas quem tem carro pequeno tem que ter a solução, aperta aqui, ajeita ali pra não ficar na mão Mas quem tem carro pequeno tem que se virar, cinco vai ficar apertado Mais de quatro dá, 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 de quatro dá Cinco vai ficar apertado, mais de quatro dá, de quatro dá, de quatro dá, de quatro dá, de quatro dá É dois na frente, dois atrás, assim não chega lá O meu fusquinha é apertadinho, tô chegando, tô bombando, mulherada vem comigo O meu fusquinha é apertadinho, tô chegando, tô bombando, mulherada vem comigo O meu fusquinha é apertadinho, tô chegando, tô bombando, mulherada vem comigo O meu fusquinha é apertadinho, tô chegando, tô bombando Mulherada, vem comigo Tchau